Bem-vindos a mais um vídeo de One Piece, também gravado na nossa live Café com Mangá, toda segunda-feira, 9h30 da manhã, pra iniciar a semana, ó, tranquilão. Que sequência, hein? One Piece Day, Café com Mangá, chega junto, ao vivo é mais gostoso, gente. Lembrando que quem tá ao vivo pode invadir o meu vídeo através de subs, beats e donates, interagir comigo, eu improviso, me adapto e você faz parte do conteúdo. Se você tá vendo pelo YouTube, tem maneiras de ajudar também, tá bom? Seja membro e apoia-se aí na descrição. E vamos pra um dos vídeos de perguntas e respostas, dos mais importantes aqui, porque vem logo depois do final apoteótico do capítulo 1043, onde o Joy Boy surge no roof. Que doideira, hein, gente? Então vamos ver, ó, a galera botando a xicrinha de café. Valeu, pessoal! Vamos nós pra primeira pergunta do Random Osura. Capítulo, eu tava pensando o seguinte, se o zonista sentiu o Joy Boy porque o roof, na verdade, tá entrando no modo despertar. Já discordo daí e vou explicar por quê. Eu acho que o zonista conhece esse modo de quando o Joy Boy utilizava ele. Por isso ele pode sentir como se o antigo Joy Boy estivesse ali, mas na realidade é o roof. O que acha? Essa segunda etapa da tua pergunta, Random Osura, eu já concordo mais na relação de que é o roof. Eu quero que seja isso, mas eu confesso que eu tô mais inclinado pra ser uma possessão. Porque é o roof levantando de novo. Não tem mais parâmetro, né? Você pode... Virou cavaleiro de zodíaco. Você perde 10 litros de sangue. Não tem nem isso no corpo humano. Atena! Volta pra lutar. Aí no caso do roof, Joy Boy! Aí vem na cabeça do roof todas as experiências que ele já teve na nossa live do Matheus Joy Boy e ele volta. Mas então, o roof entrando no modo despertar, como? Como, Random Osura? Como, galera? Digam aí no chat. Talvez eu não leia todos os comentários que estão aqui no chat, mas quem tá no YouTube vai ler as ideias de vocês. Como é que o roof despertaria apagadão? Pô, o Oda, ele usou onomatopeias importantes nesse capítulo. Teve o bater dos tambores, que a gente também viu na festa de Skypera. Tem uma galera que tá acreditando que o Joy Boy é uma entidade que possui corpos em hora de regogizo. Né, Gil do Vigo? Em hora de festa. O Roger rindo lá em Laugh Tale. O Oden rindo quando morre na panela de óleo fervente. E o Sop batendo o tambor na festa de Skypera tem um sorriso meio Joy Boy. O Wiper, quando olha pro Ruf, no quadrinho de baixo, tá lá o Ruf igualzinho a Nika, dando destaque pro Ruf. Talvez o Wiper conheça a lenda, mas aí tipo, pô, vai ser uma entidade que possui o escopo? Sabe, o mérito do sorriso era pra ser de cada um, pô. Não ser o Joy Boy sempre. Especulações, né? Tô debatendo em cima de especulações aqui. Mas, pô, o Ruf voltar sozinho... Eu acho que pro Ruf voltar tem que ser o próprio Joy Boy querendo que ele volte. Aí, ó. Capitão, o que você acha sobre a suor vai ser aliado do Luffy ou inimigo? E Dragon vai encontrar com o Luffy Y depois. Com o Luffy Y depois. É... Então, Clóvis, eu não acho que a suor vai ser aliada do Luffy. O que é importante, gente, da gente entender de uma vez por todas, quem critica que eu boto política no mangá, enfim... Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita. Tem ideais seus que são diferentes por conta disso. Seus princípios, seus ideais. Você se identifica... Não é que vem primeiro eu quero ser de esquerda ou de direita e daí eu vou forjar meus ideais. Não, é algo que vem primeiro e aí você... É... Toma um lado. Né? Eu me identifico mais com isso. Mas mesmo nesses lados diferentes, há uma convergência de certas ideias. Tá ligado? A Sord, ela é um braço militar. A Marinha, por si só, é um braço militar do governo. Mas a Sord, ela é um núcleo militar que tá sendo um tanto quanto revolucionário, né? Se brincar, o Fugitório faz parte. O membro da Cip Zero lá que foi ver se no céu tinha pão, ele fala que tem inveja do Dias Drake. Então, mas eu não acho que eles vão... Tipo, é... Há uma escolha simbólica muito clara. O Ruf escolheu ser bandido. E sim, dá pra gente usar essa linguagem. Vamos triplicar a meta número possessa ou não? Vocês não sabem como é importante, Vini King, chegar numa quantidade de beats dessa numa live de mangá. Obrigado. Muito obrigado, velho. Valeu. Valeu. Espero sempre estar agradecendo a vocês, além das palavras, em forma de conteúdo de qualidade. Obrigado. Só não vou me alongar muito no agradecimento pra continuar o vídeo num ritmo legal. Depois, quando eu ficar... Quando acabar o corte, eu te agradeço de uma maneira mais apropriada, tá bom? Obrigado. Então, gente, o Ruf, ele encontra no ser pirata, na bandidagem, num símbolo de subversão, a liberdade dele. Porque não dá, velho. Sem militar, regras, patente. Enfim. E ele, aos poucos, foi se tornando um revolucionário nesse caminho dele, né? Antes ele ajudava a galera pela amizade. Agora ele ajuda pelo que um povo sofre. Isso é muito massa, velho. Então, esses beats que o Clóvis de Neto mandou, o comentário dele, né? Sobre a Sord. Eu acho que, tipo, fica muito claro que, apesar do Ruf ser quem ele é e ter convergência de alguns ideais em relação à Sord, são inimigos porque um é marinha, outro é pirata. Mas no final das coisas, não vai precisar ter pirata, não vai precisar ter marinha. Porque o One Piece deve terminar num Imagine do John Lennon, de repente. E o Dragon vai encontrar com o Ruf, mas eu não sei se é agora, tá, Clóvis? E vamos seguindo aqui. Vini King, você é lindo. Obrigado. Vamos pra próxima pergunta. Vem apoiar também, tá, gente? Você que tá vendo pelo YouTube, chega junto, mandando beats e donates, subzinho, que ajuda muito. Segunda pergunta. Dose dupla, hein, Azibela? Olha aí a mulher, ó. E ela ficou. Você vai me escolher? Você vai me escolher e eu não? Só fala, pesteira. Isabela é uma querida. Fala dela. Olha aí, ó. Tenho pergunta e nenhuma resposta. E se a Yomi Yomi Nomi tendo uma ligação com morte e almas fosse crucial no futuro? Não no sentido de salvar alguém da morte, mas junto ao Joy Boy, Rufy, ele vai trazer a libertação para os demônios presos na Zakuma Nomi, considerando, nesse caso, que os demônios das frutas sejam realmente pessoas do século perdido. Algo que eu tô considerando por enquanto. Revolucionários que apoiaram o Joy Boy, e por isso o governo espalhou a informação de serem demônios, sim. É uma coisa meio, mistura a opressão do governo, política com religião, né? Em One Piece, como forma de opressão. Eu acho interessante isso. Me lembra, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Azibela. Que o Aragorn pede ajuda aos mortos. Quando eles ajudam, eles são libertados por conta da promessa do rei que tava retornando, que é o Aragorn. Então, tipo, o Brook pode ter um papel importantíssimo, velho, e ainda chamando essa galera pra uma parte da batalha. Imagina, pô, o grupo do Joy Boy lutando, os demônios da fruta. Mas aí, seriam frutas que não foram comidas, né? Porque eu acho que o Brook pode até trazer à tona o espírito do fruto. Eu tô achando muito que o Joy Boy é o espírito da Nika Nika no Mi, que seria o nome verdadeiro da Gomu Gomu no Mi. Mas imagina, tipo, a fruta Yami Yami no Mi, que o Barba Negra comeu. Que tipo de pessoa tá lá dentro? Né? Então, mas eu acho que o Brook vai ter um papel importante. Ele já tem uns ataques com gelo. Yami Yami no Mi. Diferente da Yami Yami, né? O Brook tem uma ligação com o submundo. A alma dele voltou. Ele traz a frieza do submundo. Então, ele tem um contato. Acho que o despertar do Brook pode ser uma parada, né? Meio do que a Azibela tá pensando. Porque eu confundo, às vezes, pra mim é um trocadilho, né? Que Isabela, né, o nome dela, ela bota o nick dela aqui, o username de Azibela. Gente, vamos pra próxima pergunta. É... É... Eldon Ramon. Deixa eu botar mais aqui em cima. Muito legal que ele botou a foto do seu Madruga agora. Se eu não me engano, eu não tinha foto nenhuma. Tem muita gente especulando que Joy Boy tá possuindo o Rufy. Eu já tô mais pé no chão e acredito que o Rufy teve uma parada cardíaca, mas com o poder da própria fruta, bombeou o coração e assim alcançou o despertar da fruta. E Zunisha reconheceu as batidas do coração em ritmo musical. Assim como o de Joy Boy. Pra mim, o Rufy herda o propósito de Joy Boy. E não que o Joy Boy dominaria seu corpo. E agora, qual teoria que você gostaria que acontecesse e qual você acredita que vai acontecer? Porque nem sempre querer é poder. Isso a gente diz pros X-Men. Dom Ramon, é uma pergunta pertinente, cara. Eu acho que pode ser as duas coisas. Tipo, deixa eu explicar bem meu raciocínio. Essa pergunta do Dom Ramon, ela puxa pra eu explicar como é que eu acho que vai acontecer. Que é um contraponto aos argumentos dele. Que ele tá achando, né? Tipo, é uma parada que eu acho muito certinha também de pensar. O Rufy, ele bombeando o sangue no corpo dele, fez o coração acelerar. Gear second. Mais ainda, provavelmente, Gear Force. Pro despertar, o coração dele bateu acelerado, mas no ritmo dos tambores do Joy Boy. É o Rufy ali, mas quem trouxe ele de volta, tipo, um ombro amigo que fez ele levantar, foi o Joy Boy. Que reside no fruto. E só ajudou por conta de dois fatores. Três. Que eu venho falando. Ele estar no fruto que o Rufy comeu. O Rufy ter dado genuinamente o propósito dele. E pelo Joy Boy estar dentro do corpo do Rufy, ele sabe, ele tá testemunhando. O Rufy não ajuda só por causa de amizade, ele ajuda por conta que ele quer o bem de um povo. Ele virou um revolucionário que nem o Joy Boy era. E estamos no Festival do Fogo, que é um ritual para os mortos. Junta esses três na equação, Joy Boy veio à tona, veio já despertando o fruto. Volta aí de novo o Rufy. E o Rufy agora vai estar, sei lá se isso é o Gear Fifth, não é, né? O despertar. Mas o despertar envolve a aceleração do coração do Rufy no ritmo dos tambores. Acho legal. O meu contraponto é, e não é o que eu mais acredito, eu tô amando o que o Dom Ramon falou. Pra mim tá pau a pau com o que eu penso e vou falar agora. O Joy Boy tomou posse do corpo do Rufy. E ele dançando vai detonar o Kaido. Pode até ter um papo inconsciente do Rufy com o Joy Boy, conhecendo ele. Silhueta, não sei, uma vibe meio clabal também, que tem nos navios. O espírito do navio, o Joy Boy é o espírito que tá no fruto. E o Rufy, ele, quando voltar a si, que o Joy Boy foi embora do corpo dele, o Joy Boy não vai poder mais voltar nunca. É uma coisa pra uma vez só, pra não extrapolar as possibilidades do Rufy. A gente vai ter um cenário em que o Rufy não conseguiu derrotar o Kaido. Tá ligado? Ele derrotaria se não fosse o cara da CIP Zero. Mas seria legal a construção do quanto o Kaido foi um monstro. E seria legal o Rufy também não derrotando o Kaido. Porque se o Rufy derrota o Kaido, eu me preocupo do tipo, pô, se ele derrotou o Kaido, quem é o Baba Negra ou a Kainu e o Yin na fila do pão? Falando em, será que ele é um demônio do fruto? Será que é uma pessoa de algum fruto? Né? Então, acho que essa pergunta do El Don Ramon, ela trouxe dois caminhos interessantes da gente imaginar. Bora agora? Se for de alma de um antigo usuário da fruta, se fragmentar na fruta depois que morre, é um bom ponto e deixa mais bonito o Lufy e o Sabo terem lutado pra conquistar a fruta do arce. Boa, Vini King. Até porque, obrigado pela ajuda de novo, até porque em Dres Rosa, quando o Rufy quer muito pegar a mera-mera pra ele, passa pro Sabo, eu fiquei, pô, o Rufy é muito materialista, né? Por que ele faz questão do fruto? Pô, o Ace já morreu, a pessoa só morre quando é esquecida, não é sobre o fruto. Mas aí tem um, tem um porquê, né? De ter um pouco do Ace ali. Agora, o meu medo é uma parada meio Shingeki no Kyojin, né? Ah, vale, meu Deus, citar o nome desse mangá no meio de One Piece. Mas tá ligado? É... Que tem as memórias das pessoas que vieram antes. O meu medo é que a Gomu Gomu no Mi, ou Nika Nika no Mi, tenha sido ingerida pelo Rox. Como é que o Rufy tá despertando? O cabelinho dele voando, né? Derretendo pra cima. Pô, o cabelo do Rox, gente, é derretendo pra cima. Visualmente. Então... O que é que será que pode acontecer, né? Vamos pra próxima pergunta. E ela é do Pi. 3,14. É o nosso Luiz Olinto, gente. Que manda os áudios à One Piece. Fala, Capitão e galera do All Blue. Você é direto e simples. Quais seus pensamentos a respeito do Joy Boy? É um título? Um jeito de viver? Uma reencarnação? Um Deus? Abraços. Quase tudo isso. É um título. O Rufy é o novo Joy Boy. Acho que o Roger também foi. Eu acho que quem herdou o propósito do Joy Boy carrega esse título já. Mas o Rufy vai dar continuidade direta mesmo à concretização do plano do Joy Boy, né? Jeito de viver também, tanto é que pela minha teoria, é vendo como o Rufy foi se transformando que o Joy Boy despertou o fruto e vai trazer o Rufy de volta. Uma reencarnação? Uma reencarnação, sim. Talvez o Joy Boy tenha colocado sua própria alma no fruto. Ou ele foi o usuário do fruto e tem um pouco dele ali, como pode ter um pouco do Ace na Mera Mera, né? Um Deus? Ah, eu já acho que não. Eu acho que ele era um humano poderoso. Não sei o que de raça também. Ele pode ser gigante. Não sei o que é que ele era. Mas ele era um humanoide que tinha uma... Ele pertencia a um reino com muita tecnologia que assustou o governo, que seria o governo mundial, né? Ele assustou os reinos que se juntaram e acabaram lá, né? Com esse grande reino. E aí formou Tenilbito, Grossei e Ipá. Mas é isso. Abraço, Luiz Olímpio. E vamos pra próxima e última pergunta. De Matheus Monteiro. Fala, Capitão, visto que a figura do Joy Boy tá ligada a dança e festas, acha que agora ele despertou no corpo do Rufy? Joy Boy irá lutar usando um estilo de luta que envolva dança? Assim diferenciando do estilo de luta do Rufy, que tá ligado aos animais? Um abraço pra você e todos do YouTube e Twitch. Obrigado, Matheus Monteiro, muito gentil. Seu abraço pra ambas as galeras. É... Seria legal, velho. Se for uma possessão, se for o Rufy lutando. É... Eu quero ver o Rufy dançando, sabe? Imagina o Kaido vai dar um golpe e o Rufy, tipo, dá um passo meio que de capoeira, dá um chutão nele. Eu quero ver o Rufy malemolente. Será que ele vence fácil? Será que o despertado do fruto do Rufy é estar com o Joy Boy? Aí, emprestando o poder pra ele, emprestando o ritmo ragatanga. A sererê, rá, derê, derêbeto, derêbe, sebiunomba, a rá, niadebogue, adebogue, depi. Há muito tempo essa teoria foi jogada aí. Ragatanga. Como é o nome das mulheres? Rujan. Cantaram essa bola em forma de poneglyfe musical. Ninguém entendia o que elas queriam falar. Alguns acharam que era um ritual satânico, mas era toda a revelação do capítulo 1043 de One Piece. Vale Braga, Matt. Voltou na hora que tá encerrando a live. Quer dizer, o corte. Vocês que tão aí no YouTube, apoia, comenta e até a próxima.